Música A MR Proteções Radiológicas é uma empresa com experiência de 30 anos no ramo de blindagem radiológica. Atuando no mercado brasileiro e no exterior. Conta com profissionais altamente qualificados e credenciados para a execução de serviços necessários à blindagem e montagem de salas de raio-x, mamografia, odontologia, tomografia, hemodinâmica, radioterapia, medicina nuclear, entre outras. A bancada para a sala PET-CT, a bancada para a sala quente, o dosador de flúor e as portas para iodoterapia e radioterapia foram alguns dos destaques apresentados pela empresa na Feira Hospitalar 2011. Blindada internamente com chumbo, a bancada para manipulação de flúor PET-CT possui compartimento para acomodação de criômetro, monitor, copo fraceador de dose, compartimento de caixa para Descartex. Conta ainda com visor plurífero deslizante e acabamento total em aço inoxidável. A bancada para a sala quente, por sua vez, possui módulo do gerador, módulo Descartex e compartimento para curiômetro. Além de coife que é acabamento polido. O dosador de flúor é composto de base, conjunto de manuseio, frontal e visor. O conjunto de manuseio possui um recipiente, onde é introduzido um container de chumbo com o flúor. Provido de um espelho retrovisor para facilitar a visualização no momento da introdução da agulha, tem base giratória e permite o melhor posicionamento do operador. A espessura do visor plumbífero PlumGas protege o operador. Já as portas para iodoterapia e radioterapia, tem folha de porta confeccionada internamente com estrutura metálica, onde são instaladas placas de chumbo e batentes com perfis metálicos, acabamento em fórmica ou inox, sustentação sob rolamento SKF e sistema de abertura motorizada ou manual. A MR Proteções Radiológicas atende a todas as normas técnicas e busca sempre a evolução tecnológica necessária para a total segurança de seus projetos. www.mrproteções.com.br MRproteções.com.br